Feliciano Lucas, primeiro assistente Horácio Tissing, segundo assistente Alexandre Benz, quarto árbitro Miguel Mateus e o comissário do jogo José Vasconcelho. Numa altura que o árbitro vai apitar para o começo deste jogo, pega o equipamento habitual, o amarelo, o azul e as meias vermelhas, enquanto que o bravo de maquia todo o elo vestido de branco, meias, azuis, oceanas. Já se joga no estádio 11 de novembro, primeiros assistentes deste jogo. Entre as equipas do Petra de Ruanda e do Bravos de Maquia, em 17 jogos realizados, 9 vitórias para o Petra de Ruanda, 3 vitórias para o Bravos de Maquia, 1 do meio, 5 empatos. O Petra de Ruanda e do Pedro Almexer no felo 11 inicial que jogou diante do Santos no passado sábado. Com as saídas de Maquia, entrada de Maia. Do extremos, Gleolson e Jared, depois de Job e Ander. Foi uma semana de glória depois da passagem às meias-finais da Liga dos Clubs Campeões. Repete-se o feito de 2001, 21 anos depois a equipa do Pedro Luanda está de novo numa meia-final da Liga dos Clubs Campeões. Em que teve uma equipa de ouro, na altura acomodada pelo técnico brasileiro Jaume Alves Carrocampo, onde despontava-se o jogador como Gilberto, Lamar e muitos outros. Mas vamos ao jogo aqui no estádio 11 de novembro, com o Pedro Luanda a tentar mais uma jogada ofensiva. Vai responder o Pedro Luanda, com o Pedro Pinto. É uma formação do Bravos do Maquis, que está numa sede de seis vitórias consecutivas, ou seja, está seis jogos sem perder, no meio dos empates. Agora um choque aí, com o central Rubens sobre o Anderson. O Anderson para cachar-se do seu braço esquerdo. Jogo o Pedro da esquerda com o Tom Carneiro. Solicitar a entrada de Anderson, mas veio o Pedro Luanda a missão defensiva. Com o Glelson, um homem que conduz a primeira fase de construção do jogo do Pedro Luanda. Um jogador muito fino, o Glelson, o Glelson, o Glelson Soares, em zona 5 do Pedro Luanda. Nasceu aos 30 de dezembro de 88, em Goiânia. O Glelson já realizou 29 jogos. Está com 2.024 minutos e 3 gols ao pano. Um jogador que veio dar a luta de estabilidade ao meio do campo do Pedro Luanda. É um boxe-boxe. Defende, constrói a jogada defensiva do Pedro Luanda. O Pedro Luanda junta-se muito os dois centrais. O Quinito e o Pedro Pinto. E o Soares vai para começar a construir com a muleta do momento de Mega. Mas hoje está o puto do projeto PDNT, Maia. Um rapaz de um projeto criado pela direção do Pedro Luanda, que está subindo efeito. Hoje na equipa principal já com muitos deles. Outros hoje não são opções. São os casos de Mindinho. Ainda... O Pedro vai atentar uma jogada ofensiva com o jogo. Tem que recuar para o Soares. Deixa para Maia. Recessão para a esquerda. O Pedro vai atentar uma jogada ofensiva com o jogo. Tem que recuar para o Soares. O Pedro vai atentar uma jogada. Acho que é o Maia. Ela joga para pedir a bola. O Pedro vai circular a bola. O cruzamento do Di Afonso. A bola embateu no defensor do braço do Matheus. O Pedro vai circular a bola. Toda a dimensão do terreno. O tapete canto para o Pedro Luanda. O Pedro do Luanda. Edu Petro de Luanda Pedro Pinto Num pontapé de canto A defensiva do Bravos do Maguia recensaram A bola não chegou aqui, é o azulão Estamos aí, é o revero É o primeiro gol do Petro de Luanda em 5 minutos Vamos lá ver Um remato de fogo de Pedro Pinto A bola parada num canto superior Ou inferior Direito do Guadarras Cambamba Que só viu a menina A dançar É o Petro de Luanda, está aí, estamos a rever Job Diego Azulão A não chegar, o Diego Azulão A uma jogada estudada Ele fez apenas um movimento E Pedro Pinto a chegar ao primeiro aos 5 minutos Quer dizer que o Pedro Pinto Começa já por responder As declarações do Zé Camaral E comer o bacalhau Ele foi lá e serviu já o primeiro bacalhau Será o bacalhau com datas Ou o norueguês Vamos lá ver no decorrer do jogo O Petro de Luanda O Petro de Luanda Muito bem Ofensivamente Entre ajuda Pedro Pinto Chega sim Pedro Manuel da Mota Pinto Rapaz da Vila Nova de Gaia Chega ao seu quarto golo Da Liga dos Clubs No presente É na presente época desmotiva Pedro Pinto a fazer o seu quarto golo Bem, um central Goleador O central também que chegou Para dar uma outra estabilidade A nossa central do Petro de Luanda Vai o Petro de Luanda Só que nasceu aos oito de novembro de 94 Já realizou vinte e oito jogos Conta com dois mil trezentos e noventa e nove minutos O central com fora de golo Joga o Bravos do Maguês Com o Felipe Com o bravos minutos Trabalha a bola ao Petro de Luanda Vai o Petro ajudando com Edi Afonso Chaco para o Job Um dos jogadores mais antigos Doeste Petro de Luanda Flanquear o passe A bola ainda chega com o Iano Luta com o Felipe Segundo o Zapajobo Tem um corredor direito aberto Deixa para ver Afonso Subiu a do fundo A bola de Adi Afonso Vai lá Bem o Estevam Atiraram o pano da boca Iano Iano quis dançar Quis mesmo já dançando Te anda ainda nessa primeira parte Mas é o Petro de Luanda Circular a bola O jogo chamou o lateral É assim que o lateral deve jogar O jogo chamou o lateral E foi a fazer o cruzamento mais grande Edi Afonso Num grande momento de forma Edi Marcos Melo Afonso Jogador que nasceu As 7 de março de 94 24 jogos já realizados Vai ao canto para o Petro Batido a maneira curta para a Ana Sobre o jogador Que veio do Rio Alves Para a vencer O Petro de Luanda O cruzamento A sobrevoar Ainda vai lá As Soares Dizia Dia Afonso Já com 2.035 minutos O jogador em grande momento de forma É Dia Afonso Não sabe O jogador em grande momento de forma É Dia Afonso O Soares Agora jogo apanhado E fora de jogo 9 minutos desta primeira parte A cara sinala A Petro de Luanda 1 Bravos do Maquinhos 0 Joga o Bravos do Maquinhos Vai lá Primeiro O Adarredo O Juele Para fazer o corte A bola vai chegar até O Campeonola 14 Agnaldo Fica com Bois O jogador que também Já passou pelo Pedro de Luanda Formado mesmo Na canteira do Eixo Viário Vai jogar com o da banda O remate A bola Embatera Em tocar dele E a ganhar O pontapé de canto O Bravos do Maquinhos Falava de Bois O jogador que Passou muitos anos Na hostes do Pedro de Luanda Foi formado mesmo aí Na lava do Catetão Pedro de Luanda O Bois Vai o pontapé de canto Para o Bravos do Maquinhos O cabeceamento da Savané A sobrevoar a baliza De Helito O público nas bancadas A puxar pelo Pedro de Luanda Uma semana É como dizer Depois de retribuir a chegada Do Pedro de Luanda No passado domingo Depois da Brilhante passagem As meias finais O público que está com o Pedro Os adeptos estão com o Pedro Está tudo Maravilhoso para o Pedro de Luanda Vai atacar ainda com Anderson Vai furar Penetra Deixa a patinha Gozulão Entra a patinha Gozulão Cruzamento atrasado Anderson É só chegar atrasado É bem o Pedro de Luanda A jogar muito bem Pelas alas Estamos aí A ver mais com o João É dia fosse William Soares E alguns aumentos Olha lá o corte De Rubem A bola ainda chega Até os pés Agora uma falta Um pérristo Sobreano Maia vai tentar O remate Para as mãos De Cabamba E ano A ressentir-se Daquela entrada Com os pés juntos De Savané E vai lá Savané mesmo Desculpar-se De ano Realçar Falávamos Desta passagem Brilhante do Pedro de Luanda Vamos também Vamos também Puxar pelo Vila Real Vamos A corrente positiva Para o Vila Real Chegar à final É o objetivo Desta equipa Espanhola Esta semana O PDNT O PDNT Que estão aí A dar cargas Aos casos de Figueira De Joy Agora os jogadores Do Bravo do Manquisa A jogar é muito duro E o árbitro E o árbitro Do encontro O senhor Feliciano Lucas Deve ter muita atenção Foi o camisola 4 Rubem A ver a primeira cartulina Amarela do jogo São equipas que Que destacam-se no nosso campeão nacional Bravo do Matiz E a formação do Pedro de Luanda Dizia que o Pedro de Luanda Já Realizou Até a data presente Incluindo os jogos Da Liga dos Clubs Campeões Da fase de grupos 33 jogos Sem esquecer também O jogo Da Supertaça Em que Nossos Bravos rapazes Têm um aproveitamento Excelente Com este Aproveitamento Excelente A direção Do Pedro de Luanda Renovou O contrato Com O português Alexandre Santos Chegou Meados De Finais De Finais De Agosto De Finais De Julho E Pelo Brilhante Trabalho Que tem Realizado Na equipa Do Eixo Viário Em 33 jogos Realizados Obteve Apenas Duas Derrotas Podemos Incluir O jogo Da Supertaça Que fomos A um Empate Depois Desempate Foi nas Transformações De grande Penalidade Mas Um trabalho De Pedro de Luanda Em jogos Oficiais Mesmo Perdemos Diante Do Sagrada E do Ida Um jogo No Girambola E um jogo Na Liga dos Campeões É um feito Inédito Para este ano Essa época Destrutiva Para o Petrolona Que ataca Direita com Tiago Azulão Mas deixa a bola Correr Queimara ali Recapitulando A equipa de serviço Desta tarde Do Dama Uma equipa vasta Com John Paul Repórter fotográfico Tadeu Cachala Assistente de produção Nelson David Justro de conteúdos Manuel Neto E Fausto Lemos São os cameramen Enquanto que José Praia É o nosso realizador Vladimir Manuel Nos comentários Cidão de Malaba Na coordenação Tomás Faria Na supervisão E a narração São amigos Os assírio Piedade Tudo lá E a de panda Joga o Petro Atacado pela esquerda Para Tô Carneiro Que está mental Atravessando Um grande momento De forma Desta Paiano Anderson Da primeira Paiano Entra e vai da área Foi empurrado A mandar jogar Vem a luta O Bravo Dos maquinhos Voltar Do lado Do irmão É o primeiro 16 minutos Deste jogo Começa a ver o jogo O Petro Vence por uma bola zero O Petro A entrar bem No jogo O Petro entrou bem O Petro entrou bem Em toda a combata Uma boa As quatro minutos O Petro A voltar O primeiro gol Nesse caso E aí está O A provar Realmente Um bom momento De forma Que o Petro Está a atravessar Que é Pela conquista Ou pela qualificação E aí está Prova disso O Petro Tem que provar Isso E não só O Petro Também é o campeão É o líder Do campeonato Nesse caso E duas lutas Que o Petro Tem Aqui virada Da bateria Agora para o Girabola Que é também Uma das Pretenções Da equipa do Petro Para poder conquistar Esse Girabola Que já foi Há muito tempo Na noite Do Catetã Joga o Petro De Luanda Em visão defensiva Dizer que a última vez Que essas duas equipas Encontraram-se Foi a 1 Dezembro de 2021 Vitória do Petro De Luanda Por 3 bolas a 2 Isso mesmo Num Luena Com bis de Tiago E que mito mesmo Aos 90 minutos A acelerar a vitória De Petro De Luanda É um jogo Que o Petro Realizou na cidade De Luena Cidade da paz Província Onde nasceu O jovem Cabezola 11 Do Petro De Luanda Jogo Vai tocar nele A deixar para Anderson Jogo O Petro De Luanda Jogo animado O público A marcar presença Mesmo num dia Normal do trabalho Uma quarta-feira Gradável Jogo pro Petro Trabalha a bola Com Anderson Vai lá Primeiro O Filipe No cordo A pressão do Petro De Luanda Faz recuperado Achar para Job Para Adiafonso Job Marcado Por adversário Tem Adiafonso A pedibola Para Adiafonso Petro Circular A cruzamento Do Job Muito largo A bola Queimara A linha Lateral Mas Bem o Petro O Vladimiro A mão Na maneira Que troca a bola Consegue Agora vimos Um bloqueio Ofensivo A pressionar Já no meio Campo O adversário Permitiu Que a equipe Perder Essa bola Sim Tudo porque É um grande Momento De forma Que está Passando Esse jovem Soares E aí está E temos dito Voltamos A velha máxima Quando o Petro Pressiona Nesse caso A marcação Homem-homem Funciona E obriga O adversário A perder A bola Isso Nesse resultado Então Quase que daria Para o Petro Luanda Ante a pressão De Soares Vai o Petro Luanda A missão Defensiva Vai o Guavos Maquinhos Atacar a bola Com Agnaldo Da banda Perder a bola Trabalha a bola Petro Luanda Com Tiago Azul Vai o Juca Vai rematar Lerado Parece que ainda Tocou em cabana Mas Diz que não Vlado Vlado Sim Por conta Pela razão De outra Que o Boda Red Na espalma A bola Por pouco Daria o golo Mas não entendemos O jogo da partida A dar o Porto Pé de Baliza A favor da equipa Do Bravos Maquinhos Foi mais uma pressão Do Petro Luanda Aqui mesmo A entrada do meio Campo do Petro Permitiu O desarme De bola Sim 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 Está Está Ser Já Um jogo Tipo Da equipa Do Petro Quando o Petro Pressiona Isso Resulta Acreditamos Que no banco Sai essa palavra De ordem E por isso Que isso Tem resultado E também Porque valeu O esforço Do Boda Red Do Bravos Mas aqui Acabaram As casas Senão A bola Teria Outro rumo Que era O golo direito Eu naquela hora Dizia Do projeto PNT O projeto PNT É um projeto De desenvolvimento De novos talentos Que estão a ser Lapidados Mesmo No complexo De Mostra de Almeida O Catetão Onde o Petro Luanda Já teve Boas obras São casos Também De Mauro Cano Também Faz parte Esse projeto Aqui O guarda-redes Também Da equipa principal Tem Mindinho Figueira Tem muitos Outro Agora Ataca Com De Afonso Casão Não sei lá Gostou O Adversário E O passe Seria Um bocadinho Mais atrasado Do Boda Sim Seria mais atrasado Seria mais atrasado Ou precisar Um pouco De mais Força Porque Realmente Naquela área Naquela Emaliação Já precisa Um remate Tenso Para que Possa Eventualmente Embater Sobre O adversário E Poder Atrair O guarda-redes E Boa Estura Do Pé Nesse caso E O Pé De forma O Pé Trata Agora Com Anderson Deixa Para Tudo Projeto Para Ele Marcar Para O adversário Faz Que A bola Embata Não Se Adversário Mas Não Ganhar O Pontapé Do Canto Ainda Tem Um Puto Joio Que Também Está A brilhar Mostrar Muito Trabalho Para Além Do Joio Ainda O Arinho Primeiro O Arinho Segundo Tadeu É O Beguinho Também É Um Gosto Trabalho Que É Feito Aí Na Cantera De Petro Vanda Foram Emprestados Dois Jogadores Atenção Petro Jogo Levanta Galera Abre o Passo Para Anderson Pode Entrar Anderson Bola Pedir Renato Medina Tempa Anderson Mais Mas Também Um Jogo Que Não Vista No Espaço Burco Jogo Jogo Isso Vai Obrigar O Nosso Técnico O José A Poder Obrigar Fazer Dar O Repetec Nesse caso Grande Trabalho Do Jogo Grande Trabalho Do Mestre Assistência A Fazer Um Passo Butil Para Poder Ter Sobre Para O Sim Grande Trabalho Jogo A Mostrar Que Quero Mais Minutos Aqui Não Vou Jogar Mais Ainda Vai O Jogo Pedro Pinto Enrola Vai Cortar A Formação Do Jogo No Espaço Curto Fazer Uma Maldade Ao Seu Adversário E Dois Momentos Seguidos Nesse Caso Atenção Para O Cambaba E Agarrar A Sim Dizia Que Nessa No Meio Da Reabertura Da Segunda Volta Petro Luanda Emprestou Jovem Lito Um Dos Melhores Marcadores Da Equipa B É Um Avançado Com Lito GG Messias Moisés Também Mas Não Foi Impressado Na Equipa Principal Também Tivemos Os Casos Do Bem Vindo De Moila Ainda O Guarda Redes Nata São Jovens Deste Projeto Que Vão Sustentar A Equipa Principal Sim Por isso Que O Projeto PNTE Existe Para Que Possem Lapidar Esses Jogadores São Jogadores Que Realmente Já Descontam Para A Equipa Principal Por Isso Que Quando Não Tem Espaço Na Equipa Principal É Melhor Emprestar Para Possivelmente Ganhar Rodagem Noutros Clubes Para Depois Quando Amadurecido Poder Voltar Para O Clube Assim Como Alguns Jogadores Que Foram Emprestar Também Voltando A Estão Da Na Equipa Principal Também Referir Que O Petra É Bicampeão Do Provincial De Luanda E Freita O Tri Está Liderado O Campeonato Quer Quer Que Equipa Combinada Pelo Técnico Flávio Amado O Projeto Está Muito Bem Executado Sim Também Executado Porque Flávio Amado É O Nome Do Nosso Futebol Não Só Nacional Como Também Internacional Liderado Que Descontrou Quando Estava Em Ação No Futebol E Está A Provar A Mostrar Aquilo Que Ele Fazia Nas Quatro Linhas A Seus Meninos As Seus Petises Para Que Eventualmente Possa Estar A Fazer Justo Daquilo Do Seu Bom Nome E Bem Haja A Direção Da Equipe Principal Equipe B Nesse Caso O Técnico Flávio Armado Que Contar João Petra Com Tocas De Na Esquerda Lá Trás Esquerda Do Petra Luanda Augusto De Jesus Corto Real Deixou As Cinco De Novembro De Noventa Cinco Já Realizou 26 Jogos 2045 Minutos Vai O Petra Com Jogo Estrela Passa Para Tiago Azul Lão Aí Parece Que Houve Uma Entrada Faltosa Do Defesa Rubens Sim Levanto Levanto É Preciso Que Aqui Vem De A Preste Atenção Sobre Se Defesa Agressivo Que Aqui Não Víamos Entramos Em Artes Macias Nesse Caso Evitar Choques Achapadas E Outras Coisas Porque Pode Colocar Em Risco A Integridade Física Do Seu Companheiro Agora O Arbito De Encontro Tirado Fora A Equipa Do Brazos Baquiz Já Recorridos 25 Minutos Desta Primeira Parte Vai O Petro Recendo Por Uma Bola Zero Golo Do Central Pedro Pinto Aos 5 Minutos Estamos A 4 A 5 A Fazer O Primeiro Pedro Luanda Petro Jean Meteu Uma Bola Na Barra A Procura Do Segundo Do Mais Golos Joga O Lara O Lara Do Brazos Maquil Agora O Arco A Entrada Faltosa Do Job Sim Receber Comunicação Do Primeiro Assistente A Comunicar Se Estamos Aqui Porque Job Entrou Às Margem Da Lei E Posse De Bola Para Do Bravos Maquil E E O Yano, era para a subida de Job. Yano entendeu que Job tivera, geralmente, adiandado, não. Faz um passe, sobretudo, para a posição de Job, mas Job não estava lá. E a bola transferiu as pautuninhas e deu a remesa menor para a equipa do Bravos de Matriz. E o Pedro Luanda, a circular a bola, a toda a posição do terreno. Deixa para o Job. Bom, Edi Afonso, recuado o passe para Pedro Pinto. Sem esquecer também o Paz Flor, o Centro Cultural Paz Flor e o ISPTEC, o Instituto de Excelência. A atacar o Pedro Luanda com o Tom Carneiro, 80%, faz o redopio, luta pela força da bola. Agora o Tom Carneiro a fazer falta sobre o Agnaldo. É o Pedro, com 58 pontos na liderança do Campeonato Nacional. A procura de mais uma vitória, chegar já a casa dos 60 e um pontos. A bola queimada ali, o árbitro a mandar jogar. Sim, para não se ver aqui, a bola já está junto, bem lá da segunda assistente. A bola já está atrás de fazer as quatro linhas, a linha do fundo, mas deixou-se de seguir a jogada. E, numa altura, a equipa do Bravos de Matriz ganha o arremesso manual. O Bravos de Matriz, em 26 jogos realizados, 12 lutórias, 7 derrotas, 7 empates e 43 pontos. A bola já está atrás de fazer as quatro linhas, 7 derrotas, 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 7 derrotas. Atenção, grande parada! Acabasseamento de Lara, Eliton disse, parede! E com um voo firme a evitar o gol do Bravos de Matriz. Sim, com um voo firme e seguro, nesse caso, a evitar o que seria o gol da derrotada, bem alto, nesse caso, a sair bem e a blocar com segurança. Aí, o Lara, lateral esquerdo, peço, camisola 27 do Bravos de Matriz, tem um arremesso forte, temos que ter atenção. Vimos também no jogo da primeira volta, tem um arremesso muito forte. E o Petro Luanda, em 23 jogos já realizados para o Girabola, 18 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 57 golos marcados e 13 golos sofridos. É o Petro Luanda, na liderança do campeonato, este ano é o tudo ou nada, a palavra única e simples, vitória, vitória, vitória. O Petro Luanda, a mostrar que mesmo figurão vai com o Soares. Sim, aprovar realmente os dois objetivos, sobretudo para esta temporada, em todas as modalidades. Temos dito que todas as modalidades, todas as frentes onde o Petro entra, é com o objetivo de conquistar. Então, este ano não foi da regra, o Petro manda nos Girabola, é o líder. E cada vez mais cimentando a liderança, isso é muito bom para o Petro. Atenção ao Petro. Olha o Petro, elas tendo o passo mais para a esquerda, ainda para o Torneiro, dá para o Tiago Azulão na área. O passo seria apoiado, mas boa basculação ofensiva do Petro Luanda. O Soares viu o Tiago Azulão desmarcado na esquerda, lançou um passo para o Tiago Azulão. O Petro Luanda conseguiu muito bem agirar mais uma jogada ofensiva. Sim, e com eficácia nesse caso, com eficácia nesse caso, e está-se bom, o Petro vai subir as suas linhas. E quando ataca, realmente, essa tripla que temos dito assim, de Ian e Tiago Azulão, e com o Torneiro aqui à esquerda, realmente, torna-se uma seta venenosa para a equipa do Brajo Manquim, por isso que estão sendo fortemente policiados. O Petro, pressionar forte o Brajo Manquim, vamos agora ao lado com o Estevão, jogará na lateral direito do Estevão. O jogador também formado aqui, Luanda, pelo Real Sambila. Bomboá! Essa passa a Vanessa, a Vanessa, já há muitos anos, o nosso futebol, o barriense, já há muitos anos aqui no nosso futebol, já passou pelo Sagrada, pelo Interclube, agora representada na formação do Brajo Manquim. Balacay, produto também da escola do Petro Luanda. Atenção, o Brajo Manquim. O Torneiro lutar com o Balacay, vai lá, Balacay. Primeiro Torneiro, a primeira bola para o Celso. A Moutinho, o diagonal, vai para a entrada da área, vai para a área do Petro Luanda, bem... Elia Afonso, na luta, bem Elia Afonso. Sim, é assim que deve ser o Petro, bem a atacar, bem também a defender, nesse caso. E Elia Afonso, empertinou aquilo que seria um passe venenoso para a equipa do Brajo Manquim, mas bem, Elia Afonso, conhecendo bem, os de não deixar levar também os dribles do seu adversário, e aí está, às vezes, dá mais um pontapé de campo para a equipa do Brajo Manquim. O pontapé de campo para o Brajo Manquim. É boa, bater, é para os cunhos seguros de Anderson, de Eliton. Agora aí um empurrão sobre Pedro Pinto. E bem, o homem da batida, então, a sessão na quarta, sobre Pedro Pinto, que foi empurrado pelo seu adversário. Já decorrido dos 32 minutos, o jogo do Petro Luanda, a tentar avisar mais uma jogada ofensiva com o jovem do Porto do Projeto PDNT, que chegou à equipa principal na segunda volta da época passada, chegou, viu e venceu, e daí já não saiu. Bem, Mauro Mocuta, Simão Maia, jovem jogador do Petro Luanda, do Projeto PDNT, está ali hoje a firmar-se na equipa principal, junto aos outros atletas, como são os casos de Figueira, Mindinho. Joga o Petro Luanda com o Soares. Bem, Petro Luanda, já armou mais uma jogada ofensiva com o Job. Tem mais uma situação, por exemplo, passou o mesmo, outra ainda mais jovem, estendo o passo à direita, é para de Afonso, cruzamento! O corte de Tobias, mas o jovem a voltar a ouvir o livro. Sim, sim, o jovem hoje, bem disposto, bem disposto hoje a mostrar e provar realmente que ele é aquele menino, apelidadamente, hoje, mas bem, o Puto Maravilha, ele não deixou de fazer as suas maravilhas, dentro do corte de linha, que é o que mais sabe fazer, é jogar e não puxar também, fazer com que os adeus façam também no jogo. Bateu da maneira curta para o jogo, entra para a área, cruzamento, o primeiro corte, ainda mais que o Petro Luanda, eu dizia, o Zé Camaraz disse que podia dançar aí uma dança tradicional do Mochico e comer cachaca, cachaca, o jogo antecipou e já comeu! Atenção, Pedro Pinto pode fazer o bicho! Bora do jogo! É ligeiramente adiantado o Pedro Pinto para poder fazer o bicho, e bem, grande cruzamento nesse caso de Anderson, e uma porção certa, aí está o Pedro Pinto, com um toque subtil, muito embora um pouco, ligeiramente adiantado, que valeu a pena o primeiro técnico e a grande divisão do passe de Anderson. Podia ser um pouco o passe mais recuado para trás, porque eu disse que seu colega estava já adiantado, então deverá fazer um contexto de um tempo de espera nesse caso, para poder enquadrar o jogador e o colega, para poder estar em uma posição privilegiada. O jogo é o Petro Luanda, a formação de braços do Maquis, com um boado. Falta de Maia. Vai, aí, Quinito, o Balakai, a luta com Quinito, deixa para Boa. Vai lá, primeiro. Não passa por, 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 por... o Tocarnel, o Tocarnel, aí está, aí, bem acortizando, aqui no passo do, 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 de Boa. Mais um... bem, sempre com o Camisola 27. é o Filipe, tem um arremesso longo. E bem, é um promenor para, para o Clark, a ser participativo nesse caso, desde o primeiro, a última luta, nesse caso, a continuar a puxar pela sua equipa, que isso é muito bom, e isso legaliza também os jogadores. E agora, uma falta... Sobre o jogo. Sobre o jogo. Sim, bem, o jogo da partida, está, bem, 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 na barba dos do alto, acessinante à falta, a favor do Pedro do alto. O Pedro, nestes primeiros 35 minutos, do jogo, conseguiu jogar muito bem, a formação do Pedro do Luanda. Também, já um convite, antecipado, aos nossos adeptos. Esta semana, vamos ter muitas modalidades, o basquetebol, também estará em evidência. As minhas finais, da... dos play-offs, entre as equipas, do Pedro do Luanda, e do primeiro de agosto. Sim, obviamente, teremos os play-offs, que começam já na sexta-feira. Há melhor de cinco jogos, e o Pedro, mais uma frente. O Pedro também vem avançado. Vem da... da... da conferência, a nível, neste caso, está de avançado, com uma boa produtividade, neste caso, do Pedro, na... 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 temos que o Pedro será o mesmo Pedro, e que vai entrar determinado. Atenção, o Pedro nas que anda com o Andres, que nos aumenta o primeiro, Tobias no corte. Depois, vamos ter também, o futebol... B, entre... as equipas B, futebol, de provisão do Luanda, entre as equipas B, do Pedro do Luanda, e do primeiro de agosto. e depois, no sábado, o Pedro vai jogar na Luna Sul, em Saurima, diante do esportivo da Luna Sul, jogo também atrás, no calendário. Também, e temos uma missão, dia 7 de maio, todos os adeptos, são Pedro, todos os adeptos vestidos com as coisas amarelas, em que... vir e puxar pelo Pedro no Andres, esperamos que haja bom senso das transportadoras de transportes coletivos aqui de Luanda, a criarem rotas fixas, inside Cacoaco, diretamente para o estádio, Cazenga, Sambizanga, há muito alguma malta, também mesmo se verem fora do Luanda, atenção, Pedro! Mesmo a quem se verem fora do Luanda, também há... tudo, qualquer, motivo para chegar aqui a Luanda, agora uma falta de doutor Carneiro, sobre o bar, vem ver o cartão amarelo, o camisola 13 do Pedro Luanda, torno Carneiro, e dizia, criar rotas direitas, depois as entradas serão free, baixadeira, cor amarela, uma camisola, a bandeira do Pedro, chegar ao estádio, um exemplo, com alguma transportadora, uma transportadora, de Luanda, sair dos ângulos 5, do Cacoaco, dos de Sambizanga, mesmo do Rangel, do Pedro. Sim, é só dizer que, nesse caso, é um convite excesivo para todo o angolano, nesse caso, para todo o angolano, que quer aderir o Pedro, como não, pelo trabalho que o Pedro está a fazer na Liga dos Campeões, e estão estendendo esse convite para todos aqueles amantes do desporto que vêm puxar pelo Pedro, puxar pelo Pedro, o Pedro Angola, representando, nesse caso, o nosso país, e é muito bom que esta casa esteja muito cheia para poder, então, ajudar os bravos rapazes que estão em bom caminho, que estão a fazer um brilhante, nesse caso, na Liga dos Campeões, deixarem os jogos e não tem outro senão, brindarmos com a presença, com as escorts vestidas do Pedro Atletico do ano. O Pedro joga com o jogo, vai Maia pedir ao corredor direito, cruzamento, o primeiro corte da formação do bravos do Marquinhos, mas o Maia ganha uma posição pela direita, vai pressionar, vai sair lá do bravos do Marquinhos. Sim, grande visão de passe do jogo, nesse caso, era jogo numa substância, e viu que Tiago Azulão estava numa posição privilegiada, então, faço porte para Tiago no caminho da bola. Atenção, Pedro, com Tiago Azulão, deixa para Soares, lá atrás ou para a esquerda, para direita, não está jogo, marcado por Lara, cruzamento da primeira do jogo, para as mãos de Cabamba. Agora, um choque aí entre Cabamba, entre Tiago Azulão e Tobias. joga o Bravos do Marquinhos com o Balacai, deixa para Gnaldo, vai pressionar no Pedro Luanda. Vai o Bravos com o Savané. Beto já para cima, já recuperou a bola, deixa para Eano, direita, pediu o sopro, tem um corredor aberto, tem uma avenida, deixa para Ederfonso. Sobe o Ederfonso, cruzamento, a bola queima na linha, a bola queima na linha, e o Bravos do Marquinhos com dois, três latagões ali no central, vamos tentar mudar a tática, trabalha a bola com o Maia, vai subindo para André, está em jogo, vai cruzar o Cabamba, a bola queima na linha, para o Aldirino, vimos o Petro tentando os cruzamentos, mas a defensiva do Bravos do Marquinhos, aí tem o Ruben, o Felipe também, e o próprio Tobias, jogadores muito altos, será que não podemos tentar um cruzamento afastado a eles, ou um cruzamento rasteiro? Sim, é preciso fazer um estudo, antes a torres, essas três torres que o Bravos aqui tem na sua área, atenção. Atenção, o Pedro não anda com o jogo, vai furar, 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 Ederfonso a pedir bola, deixa para Ederfonso mesmo, Ederfonso recua, passa o ar, esmaia também, pé de bola, Pedra circular, a bola pé para pé, entra o passe, bica, vaiando, e o corte, foi um corte com os dois pés, vai lá, o Pedro é o defensivo com o Quimito, a contar, nesse caso, conforme o dia dizia, para completar, vamos ver se o nosso organizador consegue meter no outro ano aquela jogada de ano que está aí, a Cacharço de Condores, sim, a Cacharço de Condores, é preciso que o Pedro entre na grande área do Pedro, como saia do seu meu campo a jogar, e até a grande área, até o meu campo da equipa do Bravos de Maquis, como o Pedro tem duas, o Bravos de Maquis tem três torres aí, autenticamente altas, nesse caso, é preciso fazer o passe rentinho e fora do alcance desses jogadores, para que possam apanhar numa discutida, distraída, nesse caso, ou chamá-los ao adversário com jogadas típicas, com passos rentinhos, a régua, para poder, então, não tiver alcance das bolas, se tornou no ar, e acreditamos que, com esse tipo de jogada, o Pedro já está aqui, vimos Maia, há pouco tempo, optou por esse tipo de jogada, e está a funcionar. A bola com o guarda-redes do Pedro Lovano, já caminhamos a passos largos para os 45 minutos, 43 minutos a jogada desta primeira parte, o Pedro com o Mauro, o Mocotacimão, chamou-me para tocar neiro, até muito trabalho, porque o Bravos de Marquise ataca muito pela sua direita e toca neiro a frente, há muito trabalho nessa primeira parte. Sim, há muito trabalho, obviamente, o Pedro conhece, já de enfrentar nessa primeira volta, no caso, os jogadores do Pedro Murcho, jogadores que aqui estão de enfrentar na primeira volta, e realmente, aqui estão para poder não dar espaço ou dar o exejo daquela festa que o técnico tivera dito, e o Pedro mostrou para que o Pedro realmente não responde, assim, o chute de verdade, nesse caso, mas o Pedro responde no campo, e por causa disso, porque o Teidara tem posse de bola, eu penso a ganhar todo o meu campo. Está por pouco, chegaria ao segundo golo, é que porque esse resultado, a vitória não escapa da equipa do Pedro. O Milito, quase 30 segundos para terminar esta primeira parte, a árbitro do encontro, Feliciano Lucas, vai dar mais aí algum tempo, daqui a pouco o Vladimir Manuel vai dizer qual é o seu pronóstico, quanto para o Pedro Landa, tem São José do segundo, vai arrancar o Pedro Landa, jovem, deixa paiano, a bola, embateu no adversário, agora aí, vai dizer que não houve nada, mas quanto tempo, o Vladimir Manuel? Aqui estamos para dar dois minutos, dois minutos. Mais dois minutos, que o Pedro Landa pode dar para compensar essa primeira parte, com o Pedro a vencer por uma bola zero. Fica com o Anderson, mas o desarme falta sobre o Antônio, o Neu, dois minutos. Muito bem, Vladimir Manuel, sentada em linha, não é mesmo a linguagem com o árbitro do encontro. Agora, uma jogada de fora do jogo do jogador do... É tão fácil, é tão fácil, é tão fácil, porque durante os 45 minutos, houve poucas paragens, o Pedro, só tínhamos apenas um golo, então, um golo tem direto, tem uns 30 segundos, e o Pedro, e houve poucas paragens, o Eduardo muito bem a resumir, a rebata, dois minutos. Agora, não entendemos porque o Eduardo dá falta contra o Pedro, quando uma vez que Anderson foi, em Sanitxá, nesse caso, foi prendido os pés pela defesa do Pedro, do Brava, já no chão, mas volta a dar falta contra o Pedro, e não vai entender agora. A dar cartão amarelo agora para a Soares. Não entendemos, não entendemos porquê, se calhar para oferecer algumas palavras, ao árbitro e Soares a ver o cartão do encontro, eu tenho que manter a calma o árbitro, porque ali, na jogada do Anderson, foi falta o contrário, Foi falta o contrário, é isso que todos nós vimos. O golo não pode borrar a sua pintura a terminar nesses 455 minutos. E Soares a ver a cartão amarela, que foi até com o árbitro, não gostou do ajustamento do árbitro do encontro. Agora aí, eu acho que quando está com a cartolina amarela, não volta a joveira, agora sim. a assistência de dar cartão aos jogadores. A reta final desta primeira parte, daqui a pouco vai mesmo terminar com o Juárez, do Jogos. A chacolá foi da Pinto. O Bravos de Maquines, quase que não apetacou. Estamos de volta para a segunda parte deste Petro Luana 1, Bravos de Maquis 0, Petro Luana vai operar uma substituição. A saída de Yano, que foi muito castigado pelos defensores do Bravos de Maquis, técnico de Alessandro Santo, tempo para o seu atleta, tira Yano e entra Erico Vadimino. Sim, poupa Yano, porque no início aguarda o terminar a primeira parte. Yano, tira levado uma pancada e acreditamos que ressentiu. Ainda para poupar os jogadores e o técnico de Alessandro tem soluções do banco. E é preciso também, porque Yano tem sido um dos abandos de família para a equipa do Petro Luana. Desculpa, você não é lá no início da segunda parte? Sim, poupa. Sim, porque Yano tem sido um abandos de família, é preciso preservar ele, preparar, porque tem outras frentes onde a intervenção de Yano será muito necessária. Entra Erico, Erico do Castro Alves, jogador da Petro Luana, tentar dar também o seu melhor, Erico, Roberto Mendes Alves do Castro, nasceu 21 de setembro de 92, já com 21 jogos realizados, 1.003 minutos e sete golos já apontados do atacado de Petro Luana, ataca o Petro Luana com o jogo, vai o Guadalherme de Cababa, agora não há necessidade, Erico, o Guadalherme já tinha a bola controlada. Certamente não havia necessidade, porque foi contra o corrente do jogo, nesse caso ia atacar a bola, mas o Guadalherme já tiveram a bola sem controle, então foi um choque inevitável e aí receberam uma advertência pela equipa da vitória. Vai o Petro com o Anderson, tentar o passo para a Gleusso, é de Gleusso, não Suárez, é Suárez, não está no banco, é Suárez, William Flares. É o Bucks, Bucks do Pedro Luana, o homem que começam as jogadas ofensivas do Pedro Luana, agora deixou o passo para Anderson Cruz. Agora chega até o rapaz do projeto PDDT Maia. O Thiago Azulão no giro, a bola já está com 16 golos. O Guadalherme na fase da Liga, dos clubes de campeões, tem já sete apontados, o que faz 23 golos, o Petro ataca na esquerda, pronto a guarda da primeira para Suárez, o passo do cocahinha para a landa, tira para a landa, esse é para Érico Tim Tim Tim! É tu lá! É tu, é tu, é tu, é tu lá! Gool! Érico! Para o sítio! Érico Ferro! É o oficial! Érico! 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 Roberto Mendes Alves Castro! Então, rapaz, é disso que os treinadores gostam do Vladimir Bandoão, quando faz uma substituição e essa substituição brindada com o golo. O resultado final que é o golo, bem, 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 bem mirado. Antes de recuar a caceta, recuar a fita, podemos dizer, foi um golo. Um golo de laboratório, tudo porque, primeiro, tudo começa com uma jogada típica da equipa do Petrolanda, numa persistência, onde o próprio Érico recupera a bola, já no chão, recupera a bola, passa para Anderson, Anderson, passa a bola para, nesse caso, o jovem, o Tocarnet, grandes passos, Betil, aí, ele, num lugar certo, num momento certo, com um toque, Betil, a fazer aquele que é o segundo golo, o segundo golo, o segundo golo da equipa do Petrolanda, e a levar o resultado para 2-0. O banco todo do Bravos-Banquerra a levantar, mas aqui é o nosso repeteco, o Boca, a TV Tancor, dá-lhe isso, estamos aí a ver que o Érico está em jogo, na segunda vez, primeiro, teve um contato com o Goada Red, praticamente na primeira vez que toca na bola, Érico marca, assim, o Petro de Luanda já vence por duas bolas a zero, o Petro entrou, mesmo a marcar na primeira parte por Pedro Pinto, a começar, a segunda parte, também volta a marcar por Érico, o Vladimir Manuel. Sim, volta a marcar por Érico, aos dois minutos, nesse caso, dois minutos da segunda parte, ou que seja, ou para, então, os minutos dos 90, são 47 minutos depois, e o Érico chega ao segundo golo, nesse caso, aos dois minutos da segunda parte, Érico faz os 2-0. Nesse caso, o Petro entra bem, como tal, entrou a primeira parte, entrou derrubando e determinante para poder, então, mostrar que o Petro é líder, e foi provado, porque o Petro fez o bilharete na Liga dos Campeões, e está o Petro a nos brindar com essas belíssimas jogadas, e é de sublinhar que é uma jogada elaboratória. Hoje mesmo, o Érico também é um jogador nacional, mas que jogou muitos anos aí em Portugal, também gostou muito do bacalhau, quer dizer que os jogadores que eu venho de Portugal estão a mostrar ao Zé Camaral aquela piada. Mas não seria o contrário, seria o contrário, aquilo que ele precisava do bacalhau, ele precisava, e se calhar não tem como poder adquirir, então pediu que o Petro pudesse aproveitar a festa da equipa do Petro Luando, que está galvanizada, para poder também participar disso, é que agitamos esse comentário ao contrário. Então o técnico Alexandre Santos está servindo muito bem, a mesa já está resfiada, a mesa já tem bacalhau, já tem a água, a água de coco, daqui a pouco vamos mesmo ter a festa. Daqui a pouco é o nosso futebol, o Petro Luando, rumo a mais um título, após muitos anos desde o Petro Luando está aqui, bem caminhado, se terminar mesmo assim o jogo, o Petro chega aos 61, sim senhora, vamos ver o Petro com o Anderson, lá traz o para o Thiago Azulá, bem o Thiago Azulá vem buscar a bola, a procura de mais um golo, o Brasil já está com 16 golos no Girabola. Sim, o Thiago Azulá precisa de cimentar a liderança, nesse caso, está com um set de golo, vê-se que está com vontade, precisa de igualar o marcador no Girabola, que é o Depu, para poder, nesse caso, que se der uma reviravolta, o Thiago Azulá está em posição privilegiada, porque o Depu, nessa época, já não joga, então o Thiago Azulá, quanto mais golos fazer por partida, nesse caso, dos jogos que nos restam, por média, poder ter feito, dois a três golos, cada jornada, cada jornada, que pudesse seguir aí, poderá passar, então, na liderança do Depu. É, faz o final já do Campeonato Nacional, entramos para o último quarto, desse Campeonato Nacional, um campeonato disputado em 30 jornadas, o Pedro Luanda, para ir nos jogos em atraso, está aí, vai realizar mais, oito a sete jogos, daqui a pouco vamos comprimar, para manter essa liderança, agora, está a dois pontos do Sagrada, mas, se vencer, vai passar a cinco, depois tem um jogo, diante do Esportivo da Lula Azul, de cinco, passa para oito, é de dois para oito, o Pedro pode ter isso, nessa semana, joga o Pedro com o Job. Sim, até porque, o mais, o direito perseguidor, caso, o Sagrada Esperança, que a Atena jogou na jornada, anterior, perdeu, perdeu, e é bom para o Pedro, abre espaço para o Pedro, o Pedro deve aproveitar, e o Pedro joga em casa, deve, deve aproveitar nesses jogos em casa, para poder ganhar. O Pedro circular bola, agora, Anderson, solicitava a entrada, do Dr. Carmeiro, o Pedro circular bola, toda a dimensão do terreno, e a pressionar também, logo na primeira fase, de construção, do Bravo Zumaquista. Sim, bom momento, bom momento. é com o meu jogo, e agora, é uma indecisão, quem ia para a bola, será o jogo, ou o Tiago Azul? É uma indecisão, mas o Pedro está bom, para mostrar que, está em altura, para defrontar, qualquer equipe que seja, e, não baixou os braços, apesar de pegar dois erros, o Pedro manda, insiste, parte para cima do aniversário, tão logo perde a bola, tão todos, deixem para poder defender, é assim que é bom, estamos a ver um Pedro, entrosado, um Pedro, a mostrar um futebol, alegre, um futebol, a encher os olhos. A jogar com alegria, a formação do Pedro Luanda, a jogar, não havia outra alternativa, uma equipe, que, depois de 21 anos, voltava, ao, feito, de 2001, a passagem, às milhares finais, não, não, não tinha como, o Pedro não chegar para este jogo, a jogar com esta alegria, mesmo, a fazer algumas alterações, do 11 passado, o Pedro Luanda, a jogar muito bem, aqui, nesta tarde, de quarta-feira, agora, equipamento, que entra sem autorização, do árbitro, para assistir o jogador, do, 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 Mas assim não foi. Se você ouviu e deixou passar, deixou passar. E também já está recuperado? Será aparecer o Agneldo ao livro para o Bravos de Maquins, que é o jogador do Bravos de Maquins, vai diretamente às mãos do Elton. Então está também tranquilo? Sim, tranquilo, sereno, calmo. Neste caso, é ir com tranquilidade a bloquear a bola, com segurança, com firmeza, e já meter a bola em jogo. Jogo com o Petro Luana com a condução do Fuat. Deixa para a joga, a bola, a paz do Luana, do Muxico, arranca, André, sopa de bola, dá, Luana, já não fura, agora sim. Entra para André, sai da área, não, o Lato Carneiro faz uma simulação sobre o Estevam, outra ainda. Já está com o Furado, atrasou o passe, bem na recuperação, bala cai. E vem já, acredito, o Petro Luana... A todo terreno, a toda dimensão, o Petro Luana, a mostrar que está bem cruzado, há pouco dizias que, mesmo com alguma alteração, sim, a circulação de bola, bonito. O Petro circular, a toda dimensão, quando tem uma fura, entra o Burruzuca, vai encher o pé, não, uma simulação linda. Fazer o paeiro com o Estevam, não. E vai para lá, Maia! É tudo lá, é tudo lá, é tudo lá, é tudo lá, é do banco, é do projeto PDMT! Vamos ver, André! E, por favor, e aí, o Petro... Aqui é alegria! Está feito o trecheiro, quer dizer que o Puto Maia disse. Alza, camarão, já servimos o bacalhão, já servimos o carolo. Agora está na hora de tentar sair do nosso banquete. Valdemir Manoel, como está a jogada do Pedro Alvando, começou da direita e terminou na chegada com golo do Porto. Mas terminou, direita e com golo. Tudo por quê? Grande jogada do Pedro, grande jogada do Pedro. O Pedro Alvando é gostar e procurar realmente que estão bem trouxados a fazer circulação de bola de pé para pé, num toque subtil. Aí o puto disse, olha, eu passei pelo projeto Pedro Alvando, e hoje no primeiro toque subtil nesse caso, ia colocar a bola para a fonte da Valência. E aí está a fazer uma terceira partida. Nesse caso, o Pedro bem caminhado, que sabe, poderia passar aqui já. Dizíamos nós só para aproveitar o comentário, faltou outro prato. Faltou outro prato de equipe digital. Foi o Pedro Alvando, do Iê, para o seu lugar, a 3-0. É o Pedro Alvando chegando a direita, mas esse futebol, quando o Pedro Alvando tinha jogado, a circulação da bola, e depois como é que o Maia aparece aí na cara do Guadalajara Escambamba, só disse a Escambamba. Onde queres que eu mete a bola? Veja aí, Érico, não poderia rematar, não rematou. Serviu a mesa com gafo e fraca para o Maia e com o pés-querdo. Mandado para os fones distantes de Escambamba. Está feito o 3-0, o Pedro Alvando, a semiguleada, bravos do Maqui, já começa a dançar o changai. O changai é o changai, o vila de mim, Manoel. Isso é o Zé Camaral, que sabe, sabe porquê. Acertamos é o que estava a pedir, tinha saudade desse prato. Então, tentou-nos provocar, já dissemos, vem cá, vem cá, estamos aqui, vamos servir a mesa para você. E da festa que não querias, és bem-vindo, tem ali vocês para poder participar na festa do Pedro. Ele beliscou os amarelinhos, os amarelos da África. Os homens que estão a representar agora na Liga dos Campeões, tentou abusar. E o Pedro não gosta dessas brincadeiras, joga o grafos do Maqui, o da Banda. Vai mais para a esquerda ainda, cruzamento, vai lá o corte do Pedro do Banda. A bola vai até as mãos do Elito. O Pedro prepara mais uma substituição, a primeira substituição. A segunda, a segunda, nesse caso. A segunda, sim. Força para o Ito. Ito. Inverta que o técnico pretende, também para dar minutos também a outros jogadores, vai com o Edi Afonso. Arranca, tem jogo a pedir a bola. O rapaz do Muxico, vai achando mesmo a mesa para o jogo. A separar com o Soares. O puto Maia do Projeto PD no T. Atenção, é o Marmão de Defende. Lerga ele, com o bala primeiro. Vem o Pedro. Vem o Pedro, Pedro entrosado. O Pedro a provar porque está na Liga dos Campeões. E como joga na Liga dos Campeões, como está a responder, a brindar os adeptos, a encorajá-los, a puxá-los e a mostrar aos adeptos que temos um objetivo que é a conquista do título. É, tem que me chamar mais um, chama Vidinho, Vítor, Pedro, Nanda. 30 minutos ao jogador, atenção, Pedro, Nanda, corredir, Afonso, entra para a área, cruzamento, vai lá, um copo, o Campeões 31, Bernardo, o Bravos Maquinhos, três substituições, saíram Bernardo, Gildo e Panilson. Saiu o Campeões 14 nesse caso. Saiu o Campeões 14, é o Agnaldo, o Balacay e o Arthur Luda, que é como já desvendar quem é o outro jogador que deu o lugar. Atenção, o pontapé de canto, suído no palco, para o corte da formação do... O Pedro já ganhou bola com o Jopo, aqui na direita. Tiago Azulão também quer mulher para o Sopo. Jopo faz uma situação, deixa a pé, e Afonso vai tirar da banana para o Tiago, o primeiro corte. E o Pedro, ao jogar bem, o Pedro, atenção, ganha bem, e Afonso o remate, passa ao lado. Mas pareceu que ele bate sobre o jogo, a defenda do... Sim, entra, entra. Quase 60 minutos do jogo, 59 minutos vai sair o William Soares, ela por ela vai entrar 5 minutos mais ao jogador nesse caso e poder reservar os jogadores para as ligas de 20 horas nesse caso Tem aí outro compromisso já este sábado do escritivo do time Então é preciso rodar os jogadores a contar para essas competições também É o Zaldia do técnico Alexandre Santo a trazer dois centrais, é o caso de Vidinho e Mindinho, um minuto lá no banco Já depois de 60 minutos, 15 minutos desta segunda parte Joga o Pedro Alana a bola com o Vidinho Vai perder a bola Atenção, o remato lá para as mãos O abarré de Gisele com o remato foi de Bernardo, o camisola 31, o remato foi de Piqueira O remato é violento, mas estava aí parede, dizer que olha, aqui tem uma parede que a bola não pode passar E com firmeza a bloquear Dependendo Joga o Pedro Vai trocar a bola ao Pedro Alana com o João B e o Sul, é de Afonso O passe de Ito a levar muita força ao passe De Ito E olha, é claro que do Pedro Alana, o som a vir das bancadas aqui do estado do 11 de novembro E o Pedro Alana com o Vidinho A deixar para Maia, fazer também um bom jogo, rapaz, a brindar aqui com o golo, o Pedro Alana vai na bola com o Andes Da primeira para o Erico, vai furar a maneira defensiva do Braves de Maquinhos Vai o da banda atacada, a formação do Braves de Maquinhos na esquerda Luta, vai lá bem o jogo a bloquear Fica com o Andes a ser empurrado Vai conseguir passar, agora falta, só botamos o laceto do Pedro Alana E insistentemente foi puxando Foi puxado pelo seu aniversário E o golo do acessão da falta foi do Pedro Alana, que já foi cobrado O Pedro Alana vem sempre Três bolas a zero Golos de Pedro Pinto Érico e Maia O Pedro trabalha na bola O Andes a jogar bonito Passa o ladrinho para a direita do Thiago Azulão E também pretende molhar a sopa ao Zucca Sim, pretende, porque geralmente quase todos os jogos do Pedro o Thiago Azulão marca E hoje Thiago Azulão então em branco Ou marca Ayano ou marca Thiago Nesse caso, Thiago Azulão vai passar em branco Mas acreditamos que não Os mesmos que faltam, como uma oportunidade para esse jogador Poderá molhar a sopa Jogo do Pedro Alana na esquerda com o Tom Carneiro Aí, 60% Fura, 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 foi travado O Tom Carneiro com o look característico do Marcelo Quando ele acelera com aquele seu slider Cria dificuldade da defensiva adversária Sim, é uma ameaça É uma ameaça para essa cortina Hoje para a equipa do Bravos Marquis Até porque o Tom Carneiro tem subido gradualmente Cada jogo, depois de jogo, tem subido E aí está, a propósito, é uma ameaça para esse jogo Para a equipa dos adversários E aí está, foi travado com o Vapa Porque é um lance que levava perigo para a baliza do Bravos Marquis Parece que o técnico Alexandre Santos vai chamar mesmo o puto Mindinho O reencontro da dupla de centrais, Vidinho e Mindinho O puto do projeto para dentro tem chamado Camisola, 30 Idolo, Jarmindo, Canjo, Sobrinho, Velocó Vamos ao livre Arranca a jogo Bota o direito Beleito para a banda de Cabamba Tudo bem feito Apareceu a mão mágica de Cabamba a desviar o quarto do Pedro O RPT com a carga do Jusufraia Estamos aí a ver Parte interna da ponta direita E depois A mão direita de Cabamba a desviar a menina A mão milagrosa de Cabamba atirar aquilo que seria o quarto golo da equipa do Pedro Luar O gole levava o selo de golo da Marquis Atenção, pontapé de canto E o Petro pode chegar, pode chegar, pode chegar Não chega, Vidinho Vai lá primeiro corte, mas o árbitro vai assinalar já Regularidade, regularidade nesse caso O Petro quer marcar mais golos Sim, o Petro não pode parar Tem que continuar marcar, tem que continuar marcar, tem que continuar marcar porque Ele só faz parte do jogo do Petro nesse caso Continuar marcar Joga o Grosso Matisse com o Estevão Desapobredado, entrou nessa segunda parte Para o jogo sobre Boa Sim, bem visto, porque Boa estava ligeiramente adiantado, avançava contra o Sérgio Petro E bem o primeiro assistente a comunicar ao seco chefe da equipa A mostrar que realmente Boa estava na banheira a banhar Cheia de desculpa Cheia de desculpa Cheia de rapido lote, tem camisola 25 E entra para o seu lugar, camisola 32 Mendinho Sai de Afonso e entra Mendinho Entra Mendinho Duas e uma É O rapaz Que também acho que foi na primeira volta diante do suporte de Banguela, de Cabinda Também foi titular, jogou muito bem Teve quase a marcar um golo Vamos ver também um central goleador Esse puto do Projeto PDN até já pé de bola Hoje ao jogar o Petro Rolanda Vai alargar quase uma dupla de três centrais Mendinho vai jogar mais descaído à direita No técnico do Santos Santos, às vezes muda muito o seu esquema tático Já vimos jogar com três centrais Os centrais dois a descaíram mais para a esquerda Posso dar o caso hoje Vai o Petro Rolanda É com o Érico Boa com a sessão Evacar a remata Passou ao lado Érico, um jogador com rotação bem feita Encheu o seu pescairo e a bola passava junto à baliza de Cabinda Sim, certo, a bola passava junto à baliza de Cabinda O remate sem preparação Logo ao passo da primeira conta Pensava que Érico poderia continuar com a jogada Mas Érico optou pelo remate Sorte para o gol da rede A bola passa ao lado da baliza nesse caso Tem que rematar, tem que rematar mesmo os jogadores E o Petro com o Vidinho O Petro Rolanda As substituições do Petro foram mais na zona defensiva Se são Ayano que deu lugar a Érico Se não, entradas do Vidinho De Ito De Ito e de Mendigo De Ito 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 a estratégia do técnico a funcionar e não consegue ultrapassar o meio-campo do Petro, nesse caso se passa a bola, mas sobretudo aqui, antes da grande área, o Petro ganha a bola e o grande sistema é bem montado e o Petro está a fazer passapai juros, então nesse caso é a vantagem do placar. A estratégia de Alexandre Santos, já depois da estratégia, passa já o desempenho do jogo, o público que eu quero mais se deram para chegar ao quarto, quinto, vai o Petro acelera que já está com quase 60 golos vai aí o quarto do defensor do Bravo de McLean. Filição do Petro, manda aí no Sagrada, vai entrar assim, no Sagrada, a camisola 8 e o camisola 3, o veterano a mais. Fissar o ramo do Burkini. Camisola 3, salvareta. Aí, camisola 8. Saída do Savané. Entrada de Sid. E o Sid me parece que está ganhando. Zona 3, Boa, e Zona 3, Amaro! Saída de Boa, entrada de Amaro. E a Amaro parece que é o sub-competão, que está em Maia. Na saída, na saída. Zona 37, Maia. E entra o próximo método, oito, Dani! Bem, Maia, muito aplaudido. Fez um grande jogo o rapaz do Projeto PDNT, Mauro Mucuta Simão, Maia. Jovem formado mesmo na camisola do Petro do Luan. Marcaram... Um belíssimo gol, nesse caso, nessa tarde. Ajudaram. Ajudaram. Aparcebadamente a vitória. Não, passou do nome de Mega. Isso quer dizer que há uma concorrência boa aí no plantel do Petro do Luan. Há uma concorrência. Isso é bom. Isso torna-se o plantel mais saudável, mais coerce, nesse caso. Dizia o técnico, isso, os jogadores têm que estar preparados para todas as frentes. Qualquer jogo que quiser chamar não compromete, mas promete. E aí está. E a fazer esse bom, apareceu bem hoje. Muitas vezes tem aparecido o Puto Maia e o Bindones com o gol. Jogou o Petro. Emissão defensiva com o Dan. Dan também começou a formação do Petro do Luanda. Cendeu escolar um sémio, passou pelo Ribolo, o Inter, o Cabo Escorto. Ainda teve uma passagem internacional. Vai o Petro com o Anders, a procurar também do seu primeiro gol. O Petro a circular bola com o Inter. Alatraza tudo para o Amelinho. Vai atacar o central do Petro do Luanda a tentar uma simulação. o Bravo ganhando o arremesso lateral. Vai o Petro com o Diego Azulão. Deixa para Dani. Letraza a primeira para o jogo. O cruzamento. Vai lá! Fazer falta. O Diego Azulão está com sérgio. O Diego Azulão está com sérgio. do primeiro. Mas o empurrão dentro do Diego Azulão. Já consumimos 72 minutos com 73 minutos do jogo. Jogo controlado nas ois do Petro do Luanda. É para ver conforme o Petro do Luanda defende. O Petro dá-se o luxo de defender em cima. Sim, porque desculpa, a simulidade. Obviamente o jogo está controlado pelo Petro. A vitória já não foge do Petro. E atenção, Petro tomou assim. o Diego Azulão arranca, arranca. Puxa para ele. Conta a primeira para o Diego Azulão. Passou logo. Mastimando a jogada do Petro. Mastimando a jogada do Petro. Mastimando a jogada do Petro. Na nossa ótica, o Diego Azulão foi empurrado. E o óbito não deu o juiz a esse empurrão. Um ligeiro empurrão nesse caso até o Azulão. A mensibilidade. Vamos dizer que o leitorzinho é óleo. Sim, não. Passível para falta. Não passível para falta. devemos deixar um ligeiro toque. Mas o João Adonio a vez tem que ser um pouco cortito uma treta nessa área ali para poder dar o cavalo. Do óbito uma possível grande penalidade. E aí o entendimento entre os dois avançados o passe da primeira de Érico seria uma boa finalização. Infelizmente a bola passar ao lado da baliza do Brasil. E o público não é bancada a chamar pelo Petro. Petro, Petro. O Petro tem feito bons resultados nesse caso. Bons jogos e acreditamos que é sobretudo a eliminação da Liga dos Campeões de um clube que vinha com o jogo sem perder mas o Petro recebe aqui em casa. e vence por duas bolas a uma. E no seu terreno Petro com uma grande postura com uma grande postura com calminha nesse caso e serenidade o Petro chegou lá não temeu antes do seu público mas foi seu jogo e depois está o Petro ultrapassa com um dos gigantes do Bola Africano e a uma gira só dar uma continuidade para poder fazer o seu bom nome que o Petro está a levar porque assim o Petro está em bom caminho. Lembrando que o Petro no anda na sua parceria com o Vila Real o Vila Real no decorrer da semana felicitou a formação do Petro do Luanda passar as minhas finais da Liga dos Campeões e hoje o Vila Real joga em busca de um bom resultado da primeira mão para a final da Liga dos Campeões da Europa também vamos retribuir ao calor humano em uma distância puxar pelo Vila Real que vença o jogo já da primeira mão diante do Liverpool e quem sabe chegar à final da Liga dos Campeões da Europa e aqui está o igual está o feito o Petro também pode completar essa façanha também já no dia 7 onde vai jogar a primeira mão das minhas finais diante do Ira também conseguir um resultado positivo para aspirar mesmo estar com o João com o pé rumo à final mais esperada de todos os angolanos até a final da Liga dos Campeões eu vou dizer é só o Petro passar para passar as minhas finais o Petro conquista a Liga dos Campeões isto porque o Petro tem uma grande costura da Liga não tem nada nesse caso e o Idade é uma equipa que está ao inteiro alcance do Petro do Luanda nesse caso é uma equipa que o Petro já defuntou duas vezes conhece conhece bem recebeu aqui em casa e venceu muito importante estar em sua casa aqui mas o Petro tem essa postura e essa tática e sobretudo as peças que a Santos tem com ele os seus recursos e queremos que o Petro poderá sair com um bom resultado joga o Petro joga o Petro que circula a bola toda a dimensão toda a dimensão do Terreno com o Dalton com o rapaz do Cazenga o público está pedindo que devemos jogar bola queremos mais queremos mais queremos mais vai bem vai bem então o Carmeiro ganhar sobre o Estevam arranca do Carmeiro do primeiro parado o Teguazulão abre mais do primeiro ainda o Petro jogado e pode ser Anderson do cima a bola bateu o adversário veja como o futebol é bonito a bandeira que o Petro troca a bola e chega a área adversária é mesmo assim é bonito ver o futebol é um regalo eu convido a todos os internatas que estão por aqui por Angola a assistir o jogo do Petro do Luanda ao vivo é uma coisa gostosa vamos ao canto aí o canto do Petro do Luanda dando a bater a bola fazer um arco e a sair para além joga a formação do Brava aqui realçar o jogo mais longo da Liga dos Clubs Campeões o nosso parceiro da La Liga o Vila Real joga a primeira mão da meia-final da Liga dos Clubs Campeões da Europa em busca de um passe-final então todos nós hoje também o Petro do Luanda são do Vila Real o nosso parceiro o Vila do Manoel as parcerias fazem bem talvez com essa parceria do início da época despedida entre o Petro e a La Liga o Petro está a jogar a Europeu já muitos saem de tudo diziam que o Petro joga que nem está a jogar que nem o Bahia do Munique o Petro é um projeto o Petro tem uma equipe tem uma equipe de trabalho vasta homens experientes aí estão cada um na sua área dá o seu saber prova disso está essa parceria com o Vila Real que é bom nós estamos ligados também com eles estamos como felicitarmos a nós todos os natores da Nação Tricolor também nós fizemos de fato que faça um bom resultado na Liga dos Campeões logo às 20 horas que conquista os primeiros 3 pontos ou a primeira vitória para que depois de segunda mão poderá gerir e passar para outra fase o Petro a jogar vamos viajar no sub-mundo marinho já a jogar com o Dan Anderson fazer também um bom jogo toda a equipa do Petro-Uanda a jogar muito bem sim porque nessa fase no nível que o Petro está o Galvanizado então não tem como não tem porque os jogadores não acatarem aquilo que o técnico tem mostrado ensinando ao longo da semana e que aí está o pertempo esses fundamentais e certas mesmo se um ou entrar o outro no lugar do outro faz a mesma coisa que o outro tem feito e aí está o entrosamento vale esse entrosamento do Petro e que está a dar um bom show de bola nesse caso vamos para frente vamos para oito vai começar a abrir mais uma jogada ofensiva por essa idade joga o Petro-Uanda oito é mais logo às 20h Liga dos Clubes Campeões Vila Real é o Liverpool fico ligado puxo pelo Liverpool é pelo Vila Real um parceiro do Petro-Uanda um parceiro da Liga está nas minhas na Liga dos Campeões é a parceria faz bem vai o Mindinho faz uma simulação passou mesmo pelo Amaro vem o Puto outro ainda a gente não passa o Padano é bom não entendemos não entendemos o Puto ia terminar o trabalho de Mindinho de Mindinho o Puto também hoje a defender bem não entendeu o papel de lateral e a direita nesse caso a defender bem na área direita esquerda para aqui para o próximo aqui e a comer com o grave o Faca o Cota o Amaro e aí está e a fazer um passo e o tiro seria melhor ainda se terminasse essa jogada com o golo mas da maneira que o Petro troca a bola num espaço curto para conseguir para só ter jogado no futebol salado é não porque tudo isso são as vitórias que o Pesco que está do Petro da planilha dos jogadores e aí está a prova disso o Petro a mostrar um Petro muito entrosado bem entrosado a mostrar realmente que não está nas frentes onde está por acaso está porque é por trabalho é por obra e está o Petro mais uma vez que aqui dando giro a bola do seu povo que não é um líder por acaso é um projeto de desenvolvimento de novos talentos o PNT que já tem em campo alguns jogadores caso o Maia que marcou um gol agora a entrada de Mindinho que está a fazer uma boa partida a jogar muito bem o Camisola 32 do Petro que não anda joga o Bravos o Bravos o Maquins vai lá cortar Mindinho a limpar a zona quase 82 minutos 3 para o Petro golos de Pedro Pinto Érico e Maia 0 para o Bravos e veja lá a personalidade agora o Mindinho a jogar o Vidinho a jogar assim o De Rio vai agora vai para Jobo vai Jobo vai levantar o público sobre esteve abre para Tiago Azulão enxupé Tiago Azulão faz uma filmação outra ilha passa bem Tiago Azulão Apanha Érico Dani o remato do Dani pescando do Angar rapazes do Petro do Anga defesa incompleta de Cababa para cá mas se o Petro jogar assim ainda temos público em casa a do Vito é convidar é convidar é preciso de viver o Petro está bom está no momento de forma sente-se já quem está na zona lesta já este sábado a encheira as manguerinhas o campo das manguerinhas o estádio das manguerinhas já lido quem está no Moxico na luna norte luna sul Malás também pode chegar lá para ver o Petro a jogar toda a dimensão do terreno mostrar um futebol alegre um futebol de confiança um futebol de paz arreba a paz de certezas e está do primeiro ao último minuto o Petro não baixou os braços continua a mostrar o futebol isso é muito bom isso é muito bom isso atrai mais pessoas para o estádio e o Petro o Petro do Luanda a jogar o Petro a jogar toda a dimensão do terreno e consegue desarmar a bola do adversário logo na primeira fase de construção da equipa adversária atenção o cara da banda arrematar mas a bola passar do lado é o Petro 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 o público chama Petro Petro Vladimir Manuel 83 minutos tudo dito sim tudo dito tudo dito 83 minutos o Petro vai se torna a bola o Petro mais próximo do quarto gol do que o Brazos Maquia para o gol de enola agora a bola a embater na mão esquerda de Tom Carneiro com a informação vinda daqui da nossa produção sábado a sexta-feira clássico do basquetebol a primeira é o primeiro jogo dos play-offs as minhas finais dos play-offs em basquetebol em clube garantida na sua TV triplão mantém-se ligado Petro em basquetebol também a fazer um bom trabalho teve na conferência Nilo vai estar na fase final no Ruanda aqui o Galí onde vai começar a jogar para os quartos finais diante do associação o Salé da Tunísia é o Petro no futebol é o Petro no basquetebol daqui a pouco será o Petro no handball e temos agora o Petro no provincial também no ciclismo estou ainda referindo em vida internacional no ciclismo estamos aliás a correr bem a pedalar muito bem no ciclismo no Vladimir Manuel sim pedalar muito bem no ciclismo o Petro entrou na dimensão o Petro a mostrar a levar bem grande bem alto o nome a esta bandeira do Petro Atletico do Landa é o pedido é a meta de Angola é a meta que o seu silêncio do seu presidente Tomás Faria acabou de dizer tinha dito no início da época porque a apresentação daqui do Petro para este ano é levar o nome do Petro mais alto lá em cima e concluímos nesse caso já com a bola com a conferência do Nilo nesse caso e também com a fase do grupo nesse caso do Petro a passar para as minhas semifinales nesse caso da Liga dos Campeões e prova disso que o Petro está na liderança do girabola e no segundo e em outras modalidades também que o Petro está entre as frentes para poder a palavra de ordem vencer vencer e vencer joga o Petro com Dan que a tempo a pouco fez o remato forte o Petro está cá primeiro o quarto da defensiva o Pan Nilson TV Tricolor melhor que há é só TV Tricolor publicite o seu negócio venha publicita faça como o Ispdek e o Pazflor venda a sua marca a sua marca porque aquilo na TV Tricolor marca muitos e muitos golos por exemplo usar tricks com a sua publicidade divulgue o negócio da sua empresa faça crescer a sua empresa vai o Petro manda atacar com Dan a jogar muito bem o Petro a jogar o Agostoso a jogar a Tricolor na direita com Anders a fazer um grande jogo lança para Tiago Azulão entra para a área se já viu a área cruzamento do Tiago Azulão com o primeiro defensor Tobias já reconcordou o Petro e com o Anderson Anderson a passar o lado o remato para a esquerda no camisolo acerto do Petro sim também com o sete nesse caso na primeira parte o posto foi negou aquilo que seria um golo de placa para André aqui na segunda parte um potente remato para a bola passar no nosso caso da baliza do 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 Bravos de Matias e justificidade para dizer se o Obt tiver conexão conosco nesse caso como teve conosco na segunda parte nesse caso poderá dar sete minutos a seis minutos isso todo o tempo Vladimir muito pelo menos quatro mas vamos lá ver se é que está ali a adotar aí vamos ver jogo o Petro no ano a Petro marcou dois golos vai uma duas três no máximo três ou quatro minutos Vladimir Magoel foram feitas as dez substituições nesse caso cada substituição tem 30 segundos são cinco segundos cinco minutos as pessoas são os dois goles de sete minutos a palavra é o homem da palavra fácil um rapaz conhecido nas redes musicais também por irmão Nelito a comentar aqui nessa tarjeta desfotiva de quarta-feira atenção ao Petro fura Ponteago Azul ao passa uma triangulação bem ofensivamente Mendinho apesar de terrenos ofensivos Petro já desera uma bola já ganha a bola boa postura do Petro boa postura do Petro Petro não dá espaço essa equipa do Brazmaquist é com ele com o Rau para meio terreno em volta ele é ele passa por um passa por um falta falta senhor juiz só o homem não viu que era falta só o homem não viu que era falta a senhora admitou a senhora sair seria uma bola perigosa sim seria uma bola é uma vez mais insisto Petro o Bravo já não joga Vladimir Magoel agora vamos chegar queremos saber qual é a festa do técnico agora chegou o momento do chocolate o chocolate quatro cinco sete vem aí chocolate dez onze doze treze quatorze quinze dezessete é o chocolate vamos chegar ao dezessete dezoito dezenove vinte 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 e doze e acompanhar o que esta é o jogo vinte e treze e toda a equipa do Bob uma equiparada ah o Petro trocar a bola vinte e cinco vinte e seis contigo azulão o vinte e seis pegamos ela vinte e seis vinte vinte sete dane vinte e oito tô carneiro vinte e nove jogo olha lá vai me dar para o jogo deixa para Anderson e trinta vinte trinta e um mendigo faz uma simulação penetra o trinta e dois o passo rasgado posso que sair trinta passos certeiros o Petro não anda a mostrar que afinal de contas está em bom de forma em bom de forma sem dúvida e aí está a provar que o o Petro está na alta é quatro minutos quatro minutos só um sentido o Petro é quem ataca o Bravos do Maqui já não ataca vamos já terminar essa festa para a equipa técnica do Bravos do Maqui mexeram o banquete do Petro do Luanda aí tem o Flamengo tem o povo tem também aí a caldeirada sem esquecer daí do bacalhau do técnico Alexandre Santos ele pensava pensava de a saudade dessa boa tecnológica de satisfeita e disse meu amigo é o bacalhau que tu queres então toma aí um toma lá toma lá dê uma de três de bacalhau aí para a sua mesa e aqui os graúdos ou da Noralha ou graúdos vai terminar mesmo daqui a pouco já o jogo no geral a equipa toda a forma voltou-se bem não vai destacar um melhor em capo porque a equipa jogou entre as mudas entre as linhas no seu todo no seu todo não complementaram fizeram o seu papel com eficácia nesse caso e produziram bem e um Petro que não dá espaço a essa equipa de Bózio Marquinhos um Petro que não deixa essa equipa jogar e o Petro aprovar realmente porque é líder do campeonato porque está na frente porque está mandando girar a bola e em suma boa jogada de Welton boa jogada nesse caso de Yano boa entrega de Yano nesse caso de Soares Pedro Pinto como estamos aí Vidinho Mindinho Ito o Job a fazer as suas grandes maravistas nesse caso Dani e também Erico com Tiago Azulão e todos aqueles que foram o Anderson todos os obreiros dessa tarde fizeram uma grande partida de futebol um futebol 10 minutos isso é da Petro já sou o Petro atacado mais com o Job está convontado o capitão do Petro de Wanda a lateralizar para Anderson vai lá para Nilson no corte agora vai chegar mais uma vez Petro diz a Eliton também para jogar faz muito tempo que a bola não chega até os pés ou as mãos de Eliton dizia-se de um bom tempo quando eu jogava vamos começar do zero vamos começar do zero porque zero também é número sim, zero também é número zero é número então por isso tem que começar do zero aí está Eliton a participar também da jogada e dizer que eu estou e vamos começar e aí está e a começar do zero já está para o meu campo da equipa do Bravos do Maquis o próximo cumprimento da equipa principal é já este sábado 30 de abril diante do desmotivo da luta sul o jogo será mesmo na cidade de São Urimo no estádio das Mangueiras atenção passa para lá Tocaneiro invada a área vai ainda Tocaneiro não conseguiu diminuir a bola dentro das quatro linhas não conseguiu foi um pouco tenso e a bola não conseguiu Tocaneiro a bola e a bola atravessar as quatro linhas e dar ponta para a equipa do Bravos do Maquis não é desprezar as outras equipas que estão debaixo da tala aí a seguir a Petro Luanda mas se o Petro Luanda conseguir um resultado positivo do São Urimo será que a equipa a direção do Petro Luanda já pode encomendar as faixas 3 pontos serão 64 pontos o mais diretor do Bravos do Petro Luanda nesse caso é o Sagrado da Esperança tem Natura agora até então antes desse jogo tinha 2 pontos 58 56 56 nesse caso mais 2 pontos que o Petro que o Petro mais 2 pontos que o Petro e aí está e o Petro agora com 5 pontos e o grande para mim nesse caso é o Thiago Osirão um grande cabrito conforme diziam na gira futebolista só uma adversária atenção Petro o Petro Luanda com ele também fazer um bom jogo lá de usar para o Carmeiro é o Petro Luanda 61 pontos 60 golos o Petro Luanda está com 61 pontos 60 golos marcados e 13 sofridos é o Petro Luanda final do jogo e Alexandre Santos é o primeiro é o primeiro ator disso e vai aí para convidar o Zé Camaral para dar a festa para o Galeão já pode convidar o Zé Camaral o Petro Luanda o Petro Luanda o Petro entrou bem o Galvalizado conforme dizíamos nos primeiros 5 minutos o Petro entrou muitíssimo bem isso derrubante aos 4 minutos o Petro chegou aos 5 minutos o Petro chegou ao primeiro golpe também de pé do Pinto e o Petro foi mandar no jogo e aos 39 minutos o Petro Luanda teve uma bola posta no remate colocada de Anderson e a bola só posta nem um gol aquilo que seria o segundo gol da equipa do Petro Luanda e vamos passar o segundo tempo que tão logo Alexandre Santos tira Yano e coloca Errico no seu primeiro toco a bola e faz o segundo gol nesse caso isto é passado 2 minutos no campo de geral passado 47 minutos da partida Anderson chega ao segundo gol da equipa do Petro Luanda e daí até então só deu o Petro deu o Petro deu o Petro deu o Petro e antes só o Petro o técnico Alexandre Santos fez dá alguns minutos para alguns jogadores nesse caso que entraram e não complementaram e o Petro chega ao terceiro gol numa grande jogada típica de laboratório um passo rendinho certeiros e todos os passos colocados e estava desmarcado então aquilo que é o produto o produto do produto do PDNT do Petro Luanda nesse caso vamos a falar de Mauro Mocuta era simplesmente Maia e num remato colocado a colocar a bola para o fundo da baliza a fazer o terceiro gol da partida e dali até então só deu o Petro Luanda porque não vimos o Bravo do Maquins a querer remar-se com a Maré tentou remar-se com a Maré mas o Petro bem estruturado sobretudo aí o grande tampão de Quileto que vamos dizer no seu todo todos os seus 11 jogadores dentro do campo a fechar esse bem e a não dar espaço essa equipa do Bravo do Maquins com tudo uma vitória justa uma vitória nesse caso que galvaniza ainda mais o Petro Luanda e cimenta para a liderança do campeonato e por isso o Petro hoje a conquistar mais três pontos claros e numa festa de futebol onde até recebemos convite para todos aqueles que estão ligados a essa TV e não só aqueles que nos vejam onde quer que estejam a continuar a torcer e a puxar vai chegar no Petro que está a fazer um futebol de encher os olhos um futebol bonito e prova disso temos aqui há pouco tempo com 32 passos certeiros o vulgo chocolate por pouco culminaria em gol então é um Petro numa alta dimensão um Petro no seu bom ritmo no seu bom nível é um Petro a fazer just aquilo que é os intentos da equipa da direção que pediu ao Petro e nessa força a gente vai ter a energia para vencer do Petro atleta de Luanda um bom jogo durante os 90 minutos vimos a equipa de arbitragem também certeiro conosco mas na segunda parte vimos uma equipa de arbitragem meio tímida a fechar os olhos em alguns lances e a dar cartões amarelos nesse caso alguns jogadores do Petro nesse caso como no caso de Maia Soares que viram cartão amarelo e o próprio Toca Arneiro que viram cartão amarelo também e poucos jogadores do Maia amarelo e a fechar os olhos alguns lances e peca a pena só no minuto adicional no segundo tempo e não concordamos com 4 minutos que seria no seu todo 5 a 7 minutos porque na segunda parte foram marcados 2 golos e venceria na segunda ótica em 7 minutos e bem haja e força para o Petro e energia para vencer a energia continua forte a energia continua com um caminho o caminho é mesmo a conquista do girabola o caminho é esse grau a grau vamos encher o papo mais 3 pontos chegamos aos 61 pontos pontos importantes para chegarmos mesmo ao final do campeonato e na liderança e quando chegamos à liderança ganha-se alguma coisa a nossa ideia é ganharmos mesmo esse campeonato 2021-2022 vou já antes de despedirmos deixar o nosso acolho também ao nosso parceiro o Vila Real logo a partir das 20 horas diante do Liverpool acompanhar este escaldado do Liverpool o Vila Real nosso parceiro da La Liga que luta no jogo da primeira mão das meias finais rumo a final da grande final da Liga dos Clube de Campeões da Europa equipa de trabalho para esta tarde de 27 de Abril fica para a história este resultado Petro Guilhuanga 3 com golos de Pedro Pinto Maia e Érico que trabalhou para si uma equipa vasta com John Paulo repórter fotográfico Tadeu Cachala assistente de produção Nilson David gestor de conteúdos Manuel Neto e Fausto Lemos os câmerasmen José Praia na realização Vladimir Manuel nos comentários coordenação de Sidónio Malamba supervisão de Tomás Faria a narração foi de Joacir Piedade Tula Tulas enquanto marcado para esta semana temos basquetebol meias finais dos play-offs a melhor de 5 Petro de Luanda 1º de Agosto primeiro jogo é na casa do Petro e sábado os caminhos vão dar ao estádio das Mangueiras da Lunda Sul Desportivo da Lunda Sul Petro de Luanda Petro de Luanda energia para vencer estamos juntos a Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O Centro Cultural Paz Flor foi constituído há 11 anos e é uma associação de âmbito nacional com sede e instalações em Luanda. Paz Flor tem como principal atividade a realização de eventos culturais e desportivos e que está aberto a todo o cidadão nascido no planeta Terra. Dizer aqui que a nossa intenção e temos como meta é nos próximos meses, não digo próximos anos, mas nos próximos meses, começar a realizar eventos de cariz internacional. Isso alinhado já com o Ministério da Juventude e Desporto e o Ministério da Cultura e Ambiente. O Centro Cultural tem uma estrutura constituída por campos desportivos, quadra de denas, pavilhão de basquetebol, multiuso, aberto e fechado, campo de futebol set, ginásio ar livre, espaços para eventos, open space, quiosque e jardim, restaurante, bowling e piscina infantil. A garantia que damos aos nossos clientes é atendimento com qualidade, temos a segurança biológica, eletrônica, respondemos às questões até em piora. E para dizer que temos um espaço bastante verde, vasto e não só, se tiver que vir com a sua viatura, temos bastante espaço para colocar a sua viatura. Então o cliente está no pastor, está num lugar seguro. O Centro Cultural tem por fins principais promoção cultural dos seus sócios e clientes, contribuindo para a melhor ocupação dos tempos livres, através da prática das atividades desportivas, culturais e recreativas. Promover outras atividades que possam proporcionar os seus associados e respectivos agregados familiares, benefícios de qualquer natureza que não contrariem os objetivos e finalidade. Entretanto, o Centro Cultural Pais Flor está aberto para o público em geral, é um centro com as portas abertas, com essa valência de atividades e de serviços, o Centro Cultural Pais Flor está aberto para o público em geral. Logo, os nossos clientes são todos aqueles que propõem estar aqui e que são todos bem-vindos, ou seja, os nossos clientes são dos mais variados graus, níveis sociais, não importa o seu credo religioso, a sua etnia, o Centro Cultural Pais Flor está aberto para o público em geral. Pais Flor, um conceito de vida, um lugar único que você merece. Pais Flor, um conceito de vida, um lugar único que você merece. E aí